Olá, como construir casas de papel? Isso é possível? Meu nome é Júlia Magaldi e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre construções em papel. E para falar sobre isso, eu preciso falar sobre o Japão e sobre um arquiteto japonês que se chama Shigeru Ban. O Shigeru Ban é um arquiteto de origem japonesa que se formou em arquitetura nos Estados Unidos, então ele é um arquiteto formado nos Estados Unidos, mas que tem uma influência, obviamente, enorme do Japão nas construções dele. Ele traz elementos de papel que são muito comuns nas construções japonesas, que são aquelas portas de correr, deslizantes, que são como divisórias, que você consegue integrar ou separar ambientes grandes com esses panos de papel. Então isso é uma solução para o interior, e é muito interessante, é muito comum no Japão. Mas o Shigeru Ban foi muito além disso. Ele trouxe soluções estruturais e de construções como um todo em papel. Ele fez bibliotecas, fez casas, casas emergenciais também, tudo com tubos de papel. Ele pensou em todos os detalhes arquitetônicos, como que isso seria montado e desenvolveu. Eu queria trazer para vocês alguns livros e alguns exemplos dessa arquitetura. Então aqui a gente vê que é a biblioteca de um poeta, e toda essa estrutura aqui é feita em papel e aço. Isso é uma coisa extraordinária. Ele usa outros elementos na construção, obviamente, usa madeira, usa o aço para compor com a estrutura, mas ele consegue trazer soluções muito resistentes em papel. Aqui também a gente tem um exemplo da casa de papel. Todo esse elemento aqui são tubos de papel feitos para fazer essa fachada. Não é impressionante? É um papel tratado e ele, obviamente, desenvolveu toda essa tecnologia para conseguir pôr isso em prática. Mas é isso. É um material que não é usado, geralmente, em nenhuma construção. É um material usado para algumas soluções no Japão, mas aqui no Brasil, raramente a gente vê alguma coisa feita em papel. Eu não sou papel de parede. Mas estruturalmente, é uma coisa que o Shigeruban trouxe como uma inovação. É realmente uma coisa, assim, extraordinária. Como eu disse também, ele desenvolveu casas de emergência para desastres naturais. Então, essa estrutura aqui é toda feita em papel com junções em plástico. Aqui são tubos de papel. E o papel, ele é um material muito barato. Então, ele conseguiu viabilizar construções emergenciais e industriais. Tudo bem que não é uma casa, é um acampamento, tudo. Mas, de uma maneira leve, né? E que depois tem uma reciclagem. Então, ainda mais para uma construção que é efêmera, como uma construção, um acampamento emergencial, faz todo sentido ser em papel, né? Porque na hora que você desmonta, ou você consegue reciclar e destinar isso, ou até se, por um acaso, aquilo ficar ali, em algum momento vai se decompor e não vai demorar muito. Então, são soluções super inovadoras que o Shigeruban trouxe. Outro exemplo que eu queria trazer para vocês é esse domo. Olha, tudo isso aqui, feito em papel com as junções em metal. Olha como ficou. Por que que a gente resolveu trazer esse assunto, né? Por que que uma construção em papel pode ser interessante? Ou, né, quais são os benefícios disso? É a questão do valor, né? Papel é um material super barato. É um material que, dependendo de como ele é composto, ele vai se comportar mais ou menos semelhantemente à madeira. E, no final das contas, ele não vai virtualmente gerar resíduos, né? É super flexível para fazer essas construções mais efêmeras. Então, domos, pavilhões de exposição, enfim. Tudo isso é trazido como um potencial desse material, né? Do montar e desmontar e como ele é destinado no final. E, também, para a gente abrir a nossa mente em relação ao que que é possível, né? Da gente usar em termos de materiais que estão por aí. Então, até eu conhecer o Chigeruban, eu nunca imaginei em usar o papel de uma forma estrutural. A gente não vê isso por aí. E tem um baita do potencial. Que outro material que a gente, de repente, poderia usar e que a gente não está pensando nisso? A gente sabe que o bambu, também, no Brasil, não é um material super utilizado. E ele também tem um super potencial. Ele é rapidamente renovável. E tem espécies de bambu que são bastante resistentes. É um material super utilizado na Ásia para a construção. Então, aqui a gente veio para trazer um pouco essa ideia de abrir a cabeça para materiais diferentes e que podem trazer soluções estéticas incríveis, né? Através de soluções incríveis. O Chigeruban, então, tem essa... Eu trouxe aqui dois livros para vocês verem, né? Esse aqui. Olha que coisa incrível. É para falar um pouquinho dessas construções em papel. Ó, papel na arquitetura. Mas, além disso, também, ele construiu outros edifícios com sistemas construtivos mais convencionais. Então, ele não construiu só coisas em papel, né? Ele construiu edifícios em estrutura metálica, concreto, enfim. Mas, a grande inovação dele, o grande diferencial, são esses pavilhões, né? Essas construções de caráter temporário que ele trouxe essa solução em papel montado, né? Estruturas de papel. Você curtiu esse conteúdo? O que você achou? Se você curtiu, dá um like aqui no vídeo e segue a gente lá no Instagram, hein? Não esquece. Até o próximo!